Mais alguma coisa? Porque senão eu tô indo embora. Vai comemorar com os associados? Isso. E o que exatamente vai comemorar? Olha, me poupe da sua decepção. Eu sei o que eu fiz. Sabe, o que vi foi você recuar por se preocupar em ferir os sentimentos da sua namorada. Era um julgamento falso. Tá certo? Eu pensei nos prós e contras e vi que não valia a pena ferir alguém por isso. O resultado foi mostrar a todos os sócios da empresa, inclusive eu, que não tem estômago. Que não tem o que é preciso. Você diz que preciso decidir que tipo de advogado eu quero ser. E se eu fosse esperto, seria que nem você, porque todos sabem que você é o melhor. Mas também vou decidir o tipo de pessoa que eu quero ser. E às vezes gosto mais do meu tipo do que do seu. Quer saber que tipo de pessoa eu sou? Difícil. Mas justo. Eu falo do que eu vejo. E estou vendo um garoto que pediu uma oportunidade... E ainda não decidiu se a guerra ou não. E ainda nei hosp あr, eu não sei. E as pausas como ele não existem. E as pausas como ele não temias de me procrição. E aí E aí Obrigado.